Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Rafa. Eu sou o Zola. Eu sou a Kátia. E hoje nós estamos no Atmosfera Glamp em Campará do Sul pra mostrar tudo desse lugar que de cara já nos impressionou. Então fica nesse vídeo pra acompanhar cada detalhe. E gente, olha que coisa mais fofa que eles deixaram. Uma cartinha, uma geleia de banana laranja, canela com rum de mimo. E detalhe, né? Eles se importam com cada cantinho daqui. Olha que coisa mais fofa. As roupas de cama e banho são personalizadas também. Sério, muito fofinho. Olha, gente. Os bastidores. Zola tá aqui. Literalmente quase caindo na escada pra mostrar aquela partinha ali que é o quarto, né? Tem um segundo quarto que é onde minha mãe dormiu. Mais uma caminha ali porque o glamping cabe até três pessoas. Música Se inscreva. E aí, amor? Qual que é o cardápio do dia? Ah, hoje é algo mais fácil, né? Hoje é um fundizinho de queijo. Ah, delícia. Sim, mas dessa vez nós não estamos fazendo ele do zero. E da última vez nós fizemos. Sim. Colocamos queijos, colocamos outros ingredientes e mandamos bala. Agora a gente já comprou pronto. Mas fácil, né? E aí tinha o aparelho de fundir aqui. É super completo, viu, gente? Tem aquela maquininha de misto quente, cafeteira, algumas panelas. Sério, até temperinhos tem. Dois tipos de açúcar. Isso ajuda muito, essa parte, tipo, claro, além dos eletrodomésticos e tudo, deixar uns temperinhos, né? Nossa, é muito bom. Isso é muito bom, muito bom. Aí você só se preocupa nesse caso aqui, trazer alguma coisa pra comer, pra dar uma beliscada. Agora o essencial, digamos assim. Já tem aqui. Tchau. 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 Estamos no pedalinho, gente. Faz muito tempo que eu não ando. E eu tava em porco achando que o negócio ia tombar e isolar. E aí, amor? Tá curtindo? Muito bom, galera. Ainda vem sol abençoado aqui. Maravilhoso. Deixou o dia perfeito. Incrível, incrível. Tá aquele friozinho gostoso. Ó, pra vocês. Escutarem o silêncio, a paz. Tá aquele friozinho gostoso e o sol lindo. Sério, esse passeio de pedalinho coroou, né? Deixou ainda mais incrível. Nos despedindo desse paraíso, gente. Não queria ir embora, né? Moraria aqui tranquilo. Moraria fácil. Mas a gente não tá indo embora de vez de Cambará, né? Não, não. Ainda tem mais uma hospedagem que vocês vão conferir. E aí... Deixa eu dar spoiler aqui que a gente vai voltar também depois. Com certeza. Tá bom. Voltaremos. Mas antes de seguir para a próxima hospedagem, pausa para o almoço. E olha aquele pratinho humilde do Zola. Mas o que vai acontecer? Vou comer sozinho. Exato. Gente, bufezinho livre. Olha isso. Tem até sobremesa. Gostoso, mãe. R$35,00. Aprovado? É mais difícil. O ambiente é bem fofinho. Fica a dica, gente. Chama Cambará Restaurante. Começando a mostrar a parte interna do chalé de pedras claramente por essa banheira lindíssima. E, gente, aqui o vidro protege. Então, você tem total privacidade. Aqui essa parte maravilhosa também para a natureza. Muito bonita, né? Aí, deste ladinho, um sofá. Decoração bem fofa. Uma mesa também para até duas pessoas. E aqui começamos também a parte interna. Olha o ali. Do chalé de pedras. Olha, eles se preocupam com cada detalhezinho. Tudo muito fofo. Mais uma mesinha. Lareira. Aí, aqui. Uma cozinha bem completinha. E este daqui é o sofá-cama. Para até duas pessoas. Então, acomoda o máximo quatro. O banheiro também. Basiquinho fofo. E ali em cima fica o quarto com uma cama de casal. Que eu vou mostrar para vocês. Subi as escadas. E este daqui é o quarto com cama de casal. Tudo bem fofinho, né? Cobertores, toalhas. Tudo por ali. Uma televisão. E aqui a janela com vista para o Cambará Eco Parque. Tudo muito fofo. Gente, nossa viagem a Cambará do Sul chegou ao fim. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar tanto a Atmosfera Glamping como o Cambará Eco Parque, que é onde nós estamos agora. Agora, ficamos no chalé de pedras. Gente, ambos os lugares, assim, bem gostosinhos, né? Não, maravilhoso. Dá só uma olhada aqui. Olha isso, gente. Com certeza, essa é a minha parte favorita. Eu adoro esse contato com a natureza. E aqui você tem muito contato. Claro, você escolhe também, né? Exato. E aí, ali embaixo é muito gostoso. Tem um lugar para você ficar, né? Fazer uma fogueirinha e tal. Muito bom. Balanço. Sério, gente. Muito gostoso esse lugar. Na descrição tem todos os contatos deles, como vocês fazem para reservar. E fica a dica. Aqui é um lugar que você pode trazer a família inteira. O Glamping também tem dois. Então, se você quiser vir com mais pessoas... E, cara, isso é muito bom. Porque, assim, ainda não mostramos tudo o que queremos aqui em Cambará, mas tem muito turismo em Cambará do Sul. Nossa, muitos cânions. Então, cara, aproveita essa dica aqui. Ela é muito valiosa, de uma hospedagem aqui muito boa, aconchegante. E venha para cá conhecer o turismo daqui, né? A gente quer voltar. Muito, muito fazer. Demais para fazer trilha, para conhecer. Gente, tem cada lugar lindo por aqui. Como vocês viram, passeio de balão. Então, fica demais o convite. Já tem duas opções de hospedagem. Aliás, aqui várias, né? Porque são várias cabanas diferentes. E agora a gente espera que vocês tenham gostado. E bora para o próximo destino, que tem muito mais. E outra coisa, a gente tem uma agência de viagem. Então, se vocês quiserem reservar qualquer coisa, sempre manda uma mensagem para a gente. Que vai ser um prazer ajudá-los. E a gente se vê pelo Brasil inteiro e pelo mundo também. Um beijo e tchau!